Olá, torcinho de Sagitário, bem-vindos à vossa leitura para Fevereiro de 2023, leitura de amor. Esta leitura vai ser só o foco no amor a meio do mês, a partir do dia 15 vai ser geral, ok, carreira. E é para Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Sagitário, vamos ver como vai estar a vossa vida amorosa em Fevereiro. Então, fiquem de olho na playlist para o anual, porque estou ainda a fazer as leituras do ano de 2023, vão na playlist e ainda não saiu para o Sagitário, mas irá sair, ok. Vamos ver então quem está a vir e como vai estar o Sagitário a nível de amor em Fevereiro de 2023. Abaixo na descrição deste vídeo tem todos os links onde podem seguir e irem ao meu website, ok. Uau, o Hierophant tem aqui um casamento, alguns de vocês, compromisso, uma relação de alto compromisso. Sagitário, alguém querendo se casar com vocês, alguém aqui a corresponder, a ajudar vocês, pode ser um signo de touro ou libra, com o Hierophant e o Seis de Ouros. Dar e receber está equilibrado, mas falta aqui algo com este sete de ouros revertido, vamos ver o que é. Alguns de vocês parecem que vão ter que pedir ajuda ao governo, vão pedir ajuda financeira, alguém que vos vai ajudar financeiramente, ok. Não estava feliz, para alguns de vocês podem ter estado aqui a lidar com problemas financeiros, ou até com inveja neste relacionamento. Com esta pessoa ter havido ciúme ou as pessoas invejarem este relacionamento, mas vejo que há aqui alguém que é ciumente e que às vezes fala coisas que não deve falar ou vai fazer aqui, stalkear vocês para ver aquilo que vocês andam a fazer. Paz de espadas, ciumente, gêmeos libra aquário, também está aqui, cavaleiro de copas, pode ser um signo de água também, câncer escorpião de peixe. Vejo aqui a vocês, alguém querer vos abraçar, dar um carinho, mas vocês não estarem muito focados em carinho, amor, ou vice-versa. Esta pessoa, vocês podem querer agarrar, dar beijo e esta pessoa está um pouco desligada, ou desligado de vocês, mas ao mesmo tempo está aqui comprometido a vocês. Pode estar só um pouco emocionalmente distante, um de vocês está emocionalmente distante, e isso está a causar ciúme na relação. Sagitário, quem está a vir para vocês? Paz de ouros, então está aqui uma nova, é uma pessoa muito prática, está muito numa energia prática com vocês. Pode querer, pode querer, é, energia material até, fazer coisas materiais com vocês, sair, fazer aqui ajudar vocês até, dar-vos algo, pagar o jantar, pagar... É, por isso não pensem, não fiquem nesta prisão mental aqui, pensar em outras coisas, parece que é só esta pessoa que está mais numa energia prática, ou é sim, esta pessoa pode ser que usa mais, expressa amor, expressa a emoção aqui, mais numa energia prática, é muito prático emocionalmente. Pode ser um signo de terra, ou alguém com terra, ou alguém com terra, touro virgem capricórnio, o quatro, é, o quatro de paus está revertido. Este ciúme pode estar a trazer esta instabilidade nesta relação, ou até de vocês se comprometerem, sentirem-se seguros com esta pessoa. Aqui sim, aqui sim, vai afetar a vossa relação, ok? Vocês podem auto-sabotar, ou sabotarem a vossa relação com esta pessoa, porque estão, querem mais proximidade, querem mais, querem saber, Mas vocês querem saber se esta pessoa gosta de outra pessoa, ao invés de vocês, se está a oferecer este copo a outra pessoa. Este par de paus, pode ser que nem há intimidade, ou muita intimidade com vocês, de momento, emocional, ou até íntimo, ok? Intimo a nível sexual. Sagitário, vem aqui algo acontecer de repente, a torre vai explodir, não é? Porque este ciúme é o imperador e a roda da fortuna revetida. Alguém aqui não está a dar o braço a trouxer este mês, está a ser teimoso, ok? Sagitário, estão a lidar com o signo de Ares, ou touro, capricórnio, aquário. E podem fazer aqui algo que é arriscado, por isso, se esta a vossa energia de vocês sentirem-se assim inseguros, ou de quererem saltar um muro aqui, da vossa relação, e oferecerem o copo de amor a outro alguém, isso pode trazer aqui mais consequências, e até mau karma, ok? Por isso, tenham atenção àquilo que vocês fazem este mês, e como vocês reagem, se ficam com ciúmes de alguém. Pode trazer aqui karma, a nível amoroso, ou vocês não ficarem felizes aqui, ou até acabarem uma relação, ficarem distantes da vossa pessoa. Signo de Leão, Sagitário. Rei de Copas, e a sacerdócia revertida, ok? Por isso é isto, alguém aqui pode estar só triste, de momento, esta energia prática pode não estar-se a sentir bem com ela ou ela própria, não estar um pouco triste. Mas estou a ver o Rei de Copas a expressar amor a vocês, e isto pode ser um signo de peixe, principalmente. Quando vocês tenham aqui uma energia negativa, alguém pode ter olhos azuis. Alguém que vai, finalmente, fazer um gesto romântico, a falar daquilo que sente. É, um diabo está revertido. Por isso eu sinto que havia, signo de Leão ou Capricórnio, que havia aqui uma indecisão. Alguém estava indeciso. Quem queria, vai fazer uma escolha boa. Vai fazer uma escolha de se manter, em vez neste ciúme, de reagir de uma maneira melhor. De se tornar melhor, e de fazer uma escolha melhor a nível de amor. De alguém que realmente ama de volta a pessoa. Não alguém que faz jogos, que faz ciúmes a vocês. Estão a ver? Vão ter aqui uma declaração. Quem teve declaração de amor? Virgem. Para alguns de vocês é um signo de virgem. Alguém que está a decidir onde está feliz, não é? Sagitário. Esta infelicidade, eu vejo que isto até são vocês, este rei de copas. Ou estão a lidar com alguém que vai decidir. Não, não estou feliz mais. Vou atrás do amor, de amor. Verdadeiro. Ok? E a sacerdócia, aqui alguém que estava calado, em segredo. Que vai revelar as emoções. Está a revertir a sacerdócia. Ok? Vamos ver mais aqui em detalhe com isto. Quem é esta pessoa? Vocês estão a lidar, Sagitário. Precisa de saber para fevereiro. O amor do passado. E, olha, vai acabar. Isto é alguém do passado. Ok? Que não durou, não vai durar. Aqui é uma situação que... Alguém estava infeliz. Com este amor. E o novo amor. Alguém vai escolher novo amor. E este amor do passado pode ficar com ciúmes de vocês, Sagitário. Definitivamente. Ou vocês podem estar a ver o vosso amor do passado. A ter alguém novo. Não façam nada que vos traga mau karma. Está bom? Se isso é o que vocês estão a pensar. O homem moreno. Novo amor. Quem é o novo amor? Filhos. Alguém pode ter já filhos. Ou mais novo do que vocês. Moreno. Ou vocês são um moreno. Dinheiro. Ah, isto pode haver aqui uma conexão com o dinheiro. Clarificar. Relação aberta. Namoro. E há alguém que estava numa relação só por... Eu não disse... Nessa energia material. Por isso, para alguns de vocês, se a vossa relação é só baseada no dinheiro, é só baseada no trabalho. Só estão por causa do financeiro, por causa dos filhos. Ou alguém que estava só por causa dos filhos. Está a arranjar novo amor. Está a olhar fora dessa relação. Porque o material não vai sustentar o emocional. Alguém aqui está-se a apaixonar realmente por alguém que tem coração, tem amor para dar. Ok? E vai querer essa oportunidade de estar com essa pessoa. Porque o laço emocional que vocês vão sentir puxa-vos mais, ok? Do que esta situação a nível material. Ok? Por isso, se alguém está distante de vocês a nível emocional, ou se vocês já não sentem a conexão emocional com este passado. Está aqui um novo amor para vocês. Vai-vos surpreender. Vidas passadas, destino, alma gêmea. Este é o vosso parceiro destinado, uma alma gêmea. Vocês têm uma vida passada com esta pessoa. Ok? Sagitário. Alguém que, sim, está à procura de amor e vos ama. Deixar o passado para trás. Tempo divino. Tudo está a acontecer em tempo divino, ok? Isto já expirou. Esta relação do passado expirou. Olha, olha, o laço material. Eu não disse. Era só porque vocês tinham dinheiro, iam shopping juntos, iam para aqui, iam para ali. Não havia amor. Já não há amor. Aqui já não há amor. Há amor pelo dinheiro. Há amor pelas coisas que... E não, as coisas materiais que vocês têm um com o outro. Magnetismo. Esta eletricidade aqui, com alguém. Parece que alguns de vocês vão de férias, vão conhecer alguém novo. Ou alguém que é de outro sítio, outro estado, outro país. Manifestarem alguém novo. Magnetismo. Manifestarem um amor verdadeiro. Férias e magnetismo. Aproveitarem uma mudança aqui, na vossa vida. E um desejo de estarem um com o outro. Sem medo de casarem, casamento, porque esta pessoa é valor. E aqui, esta pessoa tem... Se vocês têm dinheiro, esta pessoa também tem. Não vai haver medo de ser por causa de... Ah, ele tem dinheiro, vou ficar com ele. Ou vou ficar com ela, porque ela tem dinheiro. Não vai haver... Não é a base do material. É a base do amor. Mas alguém está aqui a sabotar o sagitário. Ou alguma coisa que vocês precisam de persistir. De dar uma relação, uma chance aqui, persistir. Porque há aqui muitas opções e uma decisão a ter que ser feita. Alguém que é narcisista, que está sempre a correr, a fugir da intimidade. Ouvir o ego. É esta pessoa que vocês estão a deixar. Ok? Este passado. Ou esta pessoa que vocês estão a lidar, que está a deixar a narcisista. A pessoa que está só... Só olha-se ao espelho. Pensa que a beleza é só o exterior. A beleza numa pessoa não é só o exterior. Este magnetismo, até a pessoa pode ser feia. Ou feio. Mas o magnetismo atrai o amor. Aquilo que tem para dar a esta pessoa. A beleza interior. Ok? Fala mais alto aqui. E há alguém aqui que já não quer falar com a pessoa que está casada com... Ou que está numa relação com... Chegou a fim frustrado. A sabotagem sempre ciúme. Nunca é suficiente. Aprender com o passado. Tem que aprender aqui... Alguém está aqui a ver... A ver realmente quem este passado... Esta pessoa do passado é. Realmente. Ok? Sempre frustrada ou frustrada na relação. Nunca quer ser íntimo a nível emocional. É uma pessoa fria. É narcisista. É só ele ou ela. É para mim, para mim, para mim, para mim. Material, material. Não. Vocês estão destinados a algo melhor. E se é a vossa pessoa que está a lidar com isso... Sagitário. Finalmente vai enxergar que está numa situação dessas. Ok? Vai fugir dali. O que sente por vocês, Sagitário? O que esta pessoa sente por vocês? Uma última chance. É, vocês ainda vão ter este narcisista ou kármico a voltar para vocês. Not for you. Está a dizer? Não é para ti. Esta pessoa vai querer uma chance mais com vocês. A pessoa que não é para vocês. Drama. Drama. Só faz drama na vossa vida. Só causa problemas. Só causa problemas. E alguns de vocês é a pessoa que está a lidar com estes problemas. E às vezes vocês pensam... Até esta pessoa pensa assim... Não, eu nem sou... Eu nem sou o suficiente aqui para Sagitário. Sagitário merece melhor. Porque eu tenho este drama toda à minha volta. Esta pessoa. E eu vejo que sente que vocês estão a fugir deste drama. Porque não querem isto na vossa vida, não é? Porque esta pessoa tem estes problemas na vida dela ou dela. Ou é alguém, novamente, que está a voltar com problemas na vossa vida para fazer-vos problemas. Porque esta pessoa não é para vocês. E vocês já estão aqui. Vão conhecer, olha, lições. Estou a aprender lições. Vocês estão destinados para uma nova alma gêmea. Ok? E curarem-se desta situação. Tirem tempo para se curar. Esta pessoa mesmo sabe que vocês merecem melhor. Ok? Não é de confiar. Aqui há alguém que não é de confiar. Ou vocês não confiam nesta pessoa. Precisam de tempo. Mas isto é alguém que há muito ciúme. Há muito material. Energia de não querer. Olha. E secretamente alguém está apaixonado por vocês. Ou vocês estão apaixonados por alguém em segredo. Ok? Mas tem esta situação aqui. Que não é para ele ou ela. Ou que não é para vocês. Mas chegou ao fim. Enough is enough. Acabou. Alguém vai parar com esta situação. E olha. Online dating. Alguém aqui que foi apanhou. Traição online. Acabou. Final dessa situação. Quem está a vir para Sagitário? Fevereiro de 2023. Está aqui uma mensagem a vir para vocês. A casa. Pode ser que alguém tenha aqui propriedade juntos. Tenha uma casa juntos. E vão ter que resolver esta situação sobre a casa. Alguém aqui está a ter mudado de casa. Tem que mudar de casa. Está a receber a carta. Faz as malas, filha. Ou filho. Porque acabou. Numa maneira. Até está numa maneira leve aqui. Uma maneira amigável. Esta separação. Mas este. Há alguém que gosta de causar problemas. Não é? Por isso. Vejam lá. Ou isto é a vossa pessoa que está a lidar com isto. Esperança. Esperança. É uma esperança de resolver isto bem. Mas eu vejo que alguém não consegue resolver as coisas bem. Tem aqui dinheiro. Dinheiro. O problema é que alguém aqui só quer dinheiro. Só quer dinheiro. E alguém vai perder dinheiro com esta separação. Mas tem que fazer. Prendas. Dinheiro. Eu não disse. Esperança. Alguém está só apaixonado por isso. Pelas prendas que recebe. Não pela pessoa. E tem aqui a sacerdócia. Alguém a nível espiritual. Muito. Com. Olha. Com um gift espiritual. Alguns de vocês vão descobrir o vosso. Vão se conectar mais com a vossa espiritualidade. Vão descobrir o vosso propósito espiritual. Vão descobrir a vossa skill. As vossas habilidades. E tem aqui subérbia. E é. Está a dizer aqui. Não é. Não sejam soberbos. Porque na espiritualidade. E se no amor verdadeiro. A subérbia. Está errado. Ok. As pessoas que só querem dinheiro. Só querem. Isso nunca vai dar certo. A nível espiritual. Não vai alinhar com vocês. Vocês precisam. Não é que o dinheiro seja mal. Mas não é alguém que queira estar com vocês. Por causa de dinheiro. Ou vocês estarem com alguém por causa de dinheiro. Escolherem bem. Pode ser alguém que não tem muito. Mas pode-vos fazer bastante feliz. E a nível emocional. Ok. Ser alguém. Que. Olha. Eu vejo aqui alguém que vos conecta espiritualmente. Que vos acorda espiritualmente. Porque alguns de vocês. Têm estado com a espiritualidade revertida. E este rei de copas. Esta pessoa aqui. O rei de copas é alguém que. Tem. E não. Ouve os outros. Dá conselhos. Pode ser alguém que dá conselhos. Pode ser alguém. Que trabalha. E não. Até. Pode gostar. Mais de. Dar. Do que. Receber. Ok. Até se. Esta pessoa. Este tipo de pessoa aqui. Gosta de receber. 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 Prende. Receber. Esta pessoa nem gosta de receber. É uma pessoa que. Vai. Dá. Quem precisa. Ajuda. Quem precisa. E não. Vem do coração. Isto vem. São ações de alguém que. Que é assim. Que. Humilde. Do coração. São. Alguns de vocês. Ou precisam de. Dessa energia. De se conectarem. Para receberem. Um amor verdadeiro. É. Receberem. Ó. Mercadoria. Aqui. Alguém. Mercadoria. E isto é alguém que pode ter negócios. Pode ter. Ser alguém que. Que é estável financeiramente. Mas é assim. Humilde. Uma pessoa que vê. O coração da outra pessoa. Não vê só a aparência. Se tem. A bota da Gucci. Se tem. Isso. E não. Estão a ver. Estão a ver o esquema. Filhas. É isso. Já acabou. Este baralho. E. Qual é que eu não tirei? Já tirei todos. Fiquem bem. Tá? É isso. Vamos ver só. As iniciais. Sagitário. Quem está a vir para Sagitário. D. Primeiro ou último nome. O. F. R. É. Oh my God. Olha aqui. A palavra que está aqui. Cajeneira. Bem. Vocês vão. Não só esta pessoa emocionalmente. Conecta com vocês. Olha que vai conectar também. Intimamente. Isto vai ser todos os dias. A toda hora. Filha. Tá aqui. Até escreveram aqui. Eu não vou pôr em ordem correta. Mas vocês podem. Até não é com. Com O. Mas é com U. Mas porra. Tá mesmo aqui na minha cara. Não é isso. A dizer. Que vão. A intimidade vai ser. Espetáculo. E o amor. Ok. E amor. É o melhor. Não é? Quando há amor. A melhor intimidade é quando há amor. L. Primeiro ou último nome. E já chega. Signo de gêmeos. Alguém nascido dia 5. Ou em maio. Signo de virgem. Alguém nascido dia 9. Ou em setembro. E capricórnio. Dia 3. Ou em março. Está aqui S também. S. Primeiro ou último nome. Deixa-me ver se está aqui. Está aqui Dolores. Dolores. Estou a ver Dolores. Dolores. Rose. Rosa. Alguém pode ter o nome Rosa. Rosa no nome. Rosa. Rosália. Fernão. Frederico. Rodolfo. Lores. Lourdes. Lores. É isso. Sagitário. Fiquem bem, tá? Tudo bom. Tchau, tchau.